Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finistra e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês onde vocês conseguem a Fênix, que no caso é o estilo de luta pra Katana. Então, bora lá, vocês vão vir aqui, ah, esse aqui é o mapa Syrup, se eu não me engano, é o Syrup, é esse daí que eu estou mostrando no mapa onde está circulado, é só você ver onde você está, traçar a rota com a sua bússola e vir pra cá. Bem, aqui ó, vocês vão vir aqui pra esquerda e vai ter um cara, cadê? Ah, não é aqui, é aqui perto. Acho que é aqui. Aqui ó, vai ter esse cara aqui. E ele vai te vender a Fênix, ó. Eu vou comprar pra mostrar pra vocês, só que tem uma coisa, se você comprar o estilo Fênix, você não pode utilizar mais o estilo de luta, então se você utiliza Black Lag, já era Black Lag, ó, vou mostrar. Comprei aqui, ó, 2.400, comprei. Tá vendo que a Black Lag saiu ali da minha hotbar? Então, eu não consigo utilizar o estilo de luta com espada. Então, é, eu sacrifiquei ali a Black Lag, depois vou lá e compro de novo com o Sandy, e, é, agora eu tenho o Fênix, que eu só posso utilizar em katana. Deixa eu pegar aqui a katana do, a Shark Katana, que é a melhor katana que tem até agora no jogo. Então, aqui ó, Shark Katana, vocês estão vendo ali as habilidades. Eu não tenho o C, mas eu vou mostrar aí, eu vou pegar no YouTube como é que é o C. Mas, enfim, o Z dela é assim, ok, o X é assim, o X é muito forte, muito forte, e o V é assim, ok? E o C eu vou ter que pegar aí no YouTube, porque eu não tenho C, mas ele faz tipo como se fosse uma bola de energia e explode em volta. Então, isso aqui é muito bom. Teve um vídeo aí que eu fiz falando que, se você ter o Fênix, que é isso daqui para as katanas, se você for utilizador de katana, ou a Black Lag, ou o Shark Karate, se você for um Homem Peixe, você só consegue Shark Karate se você for um Homem Peixe, é, você vai conseguir força equivalente a uma fruta. Então, você não precisa ter uma fruta aqui no Pixel Piece. Você pode muito bem ter uma espada com a Fênix, ou você pode ter o estilo de luta do Sandy ou do Fish Karate. Então, é assim que você consegue a Fênix, que é uma fruta muito boa, e eu utilizei por muito tempo. Mas, então é isso, espero que você tenha gostado, vejo vocês em um próximo vídeo.